Olá pessoal, aqui é o professor Rafael de História e o tema da aula de hoje é a renúncia de Jânio Quadros. Nós vamos entender hoje como ocorreu esse processo que mais pra frente vai mergulhar o Brasil numa crise política profunda. O governo de Jânio Quadros acaba entrando numa crise forte devido a algumas medidas tomadas pelo presidente. As medidas econômicas de Jânio Quadros, medidas extremamente impopulares. O presidente Jânio Quadros congelou os salários, aumentou a dificuldade de se obter dinheiro através do crédito. E essas medidas são conservadoras e extremamente impopulares. A população não vai gostar de ter o seu salário congelado e ter dificuldade para poder obter empréstimos do banco. A aprovação de leis moralistas, como a mais conhecida delas, a proibição do biquíni. O presidente Jânio Quadros proíbe que, nas praias brasileiras, as mulheres possam andar de biquíni. Esse tipo de proibição começa a causar um certo desconforto dentro da população brasileira. E uma política externa extremamente independente, baseada em um princípio do não alinhamento. Esse princípio do não alinhamento trata da questão da Guerra Fria. Os países eram alinhados em blocos. No bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e pelo bloco socialista, liderado pela União Soviética. Esse não alinhamento faz com que o presidente Jânio Quadros perca o seu apoio político dentro do Congresso. E vai estabelecer uma tensão muito forte com os seus generais militares. Nesse processo, Jânio Quadros tenta uma cartada final, uma cartada de mestre. Ele tenta reverter toda essa situação complicada em torno do seu governo. E a cartada de Jânio Quadros é nada mais, nada menos do que a sua renúncia. A renúncia de Jânio Quadros vão ser motivadas basicamente por três motivos. Jânio Quadros tem um forte apoio popular. Imaginava ele que se renunciasse, o povo pediria a sua volta. Um fortalecimento da sua base política. Ele estava perdendo apoio político devido às medidas que ele tomava dentro do seu governo. Com a renúncia, ele imaginava que o apoio político que ele tinha voltaria ao fato de seu vice-presidente ser o nosso querido João Goulart. João Goulart, ou Jango, era um político que era filiado ao antigo presidente Getúlio Vargas, a um presidente trabalhista, um presidente totalmente inimigo das forças conservadoras que apoiava o presidente Jânio Quadros. E esse processo vai estabelecer, então, uma forte crise política. Dentre essa crise política, foi trocado o regime presidencialista para o regime parlamentarista. O parlamentarismo é onde o Congresso tem o poder executivo e não o presidente da República. E, assim, foi possível a posse do nosso querido João Goulart. Só que, em 1963, estabelece um plebiscito. O que é um plebiscito? Uma consulta popular, onde o povo é consultado qual regime político ele quer... O povo é consultado qual regime político ele deseja para o país. E o presidencialismo vai vencer o parlamentarismo. E João Goulart, efetivamente, vai ser tomar posse como presidente da República. Beleza, pessoal? Tchau!